Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui na nossa continuação de família de Indoraptor ou Indouta. E ali na frente tem uma família pequena de Triceratops, eu estou tentando caçar um deles, eu estou com fome aqui, vocês podem ver, mas tem aquele Dilophosaurus que está me perseguindo. E também tem uma coisa muito interessante, eu acabei me perdendo da minha família, estou perdido agora, estou sozinho aqui, mas vocês podem ver que eu já estou aqui praticamente adulto. Você é o bichão mesmo, hein doido? Tem alguma coisa aqui, tem mais um trike aqui, eu vou tentar pegar aquele Triceratops filhote, eu só tenho que cuidar para não bater nas pedras aqui no meio. Aí ó, vamos lá, eu tenho que cuidar por causa do Dilophosaurus também que está em posição de bot ali. Opa, 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 ai, 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 calma, calma, Triceratops. Consegui desviar aqui, ficou um vindo, estou nervoso, estou nervoso. Estou ficando nervoso. Tem aquele Dilophosaurus lá do outro lado, opa, calma, calma, olha o Triceratops, está nervoso. Deixa eu vir aqui para o meio, beleza, eu tenho que recuperar um pouquinho mais da minha estamina. Vamos deitar aqui então. Eu tenho que cuidar porque eles estão passando aqui do lado. Eles podem cruzar sem querer por cima de mim e acabar. Olha lá o pretinho lá, olha lá, no meio das árvores. Eu vou tentar morder ele, vamos ver. Foi, 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 foi. Aí ó, aí ó. Ai, 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 ai. Aí, já era, já era. Já era. Não, bati na árvore. Nossa, bati na árvore ali. Dei uma mordida, mas eu acho que eu errei. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu errei. Eu tenho que cuidar, como eu falei, tem o outro Dilophosaurus ali. Então ele pode acabar me pegando. Talvez eu tenha que eliminar ele primeiro até. E aí eu não vou para cima, é muito perigoso ir para cima. Eu acho que eu não vou. Ó, ali tá, ali já tá. Eu consegui acertar, ó, consegui. Eu peguei. Eu acho ainda que é bom tentar atacar o Dilophosaurus, porque os pais estão protegendo muito o filhote. E eu também não sei se ele vai conseguir sobreviver com essa minha mordida. Ó o Dilophosaurus ali, ó. O Dilophosaurus tá bem ali no mato. Ó, ele vai querer me pegar, com certeza. Eu acho que eu vou ter que... Ó lá o Dilophosaurus, ó. Vou ameaçar. Ih, rapaz, o outro tá dando estifrada pra mim. Ah, então eu acho que eu vou ter que ir pra cima do Dilophosaurus. Vamos deixar então o filhote. Ele tá ali agora embaixo. Eu não vou conseguir pegar ele. Ó o Dilophosaurus vindo pra cima. Ó o Dilophosaurus. Ó o Dilophosaurus. Vem, Dilinho, vem. Vem, Dilinho. Eu tô com bastante estamina. Aí, ó. Será que eu pego ele? Eu posso tentar, mas é que eu não tô... Eu acho que eu já tô full adulto, na verdade. Eu acho que eu já tô full adulto. Ah, então tranquilo. Vai dar pra pegar ele. Eu só não sei... Ah, de repente, então eu consegui abater o filhote. De repente eu consegui, eu vou lá. Vamos lá ver se eu consegui abater. Aí, se eu conseguir... Ah, não. Eles ainda estão em cima. É sinal que o filhote ainda tá vivo. Tá, beleza. Pô, tem mais triceratos só pra isso aqui. Ih, rapá. Ih, rapá, e agora? Não sei. Deixa eu ver... Ai! Nossa, o Dilophosaurus. O Dilophosaurus, o Dilophosaurus. Aí, ó. Vou pegar o Dilophosaurus, então. Ah, é, Dilophosaurus? Tu vai ver agora. Vem aqui. Nossa, eu não sei pra onde foi agora. Tá, deixa eu me afastar. Nossa, tô com dor de sangramento. Vamos sair daqui logo. Deixa eu sair correndo. Nossa, não sei se eu vou sobreviver. Vamos se afastar bastante. Estágio 2. Aqui, ó. Vamos ficar por aqui. Vamos deitar aqui agora. E aguardar. Caraca, eu corri por muito tempo com dor de sangramento. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver. Vou ficar aqui deitado. Eu acho que eu consegui pegar o filhotinho. Eu não tenho certeza absoluta. Então, eu vou ficar aqui aguardando. Torcendo pra que eu fique vivo. Eu sabia que aquele Dilophosaurus ia tentar me pegar. Eu sabia. Era só questão de tempo. Aí, foi numa vaciladinha minha. Pra ver se eu tinha conseguido capturar o filhote. Ele conseguiu me pegar aí. Tá, mas vamos aguardar aqui. Vamos ver se a gente consegue sobreviver. Duas horas depois... Caraca, eu tô ouvindo alguma coisa aqui. Eu acho que é um Acro. Tomara que ele não me veja. Porque eu tô embaixo da árvore. Um Triceratops também acabou de passar. Eu acho que eu vou ficar vivo. Porque só tem um sangramento e já tá passando. Eu acho que eu vou conseguir. Eu não tô no estágio 3 completo ainda. Acho que eu vou ficar vivo, galera. Vou conseguir. Caraca, essa passou, né? Passou perto. E eu acho que, como eu disse antes, eu ouvi um Acro. Ele passou aqui pertinho. Ó, eles estão gritando. Estão gritando. Beleza. Vamos aguardar aqui, então. Eu só tô ouvindo grito. Isso deixa bem nervoso. E agora eu tenho que cuidar pra não tomar uma mordida do Dilo. De novo. Aí, ó. Consegui. Perfeito. Agora só falta recuperar um pouquinho. Mas eu tô todo machucado já. Vamos ver se a gente consegue... Ah, eu sabia que tinha um Trike. Olha o vermelhão que tá em volta ali. Ih, lá tá... Ele tá vivo. Lá, o pretinho, lá, ó. Deixa eu sair de perto aqui, porque o Acro tá na minha voa. Vai me correr, eu sabia. Já saí, já saí. E o Acro, relaxa. O Acro me perseguindo. Socorro. O Acro tá me perseguindo. Aí, ó. Perfeito. Nossa, eu tô muito machucado. Ali tá o pretinho, ó. Ele saiu vivo ainda. Caraca, acertei uma mordida bem dada nele e ele tá vivo. Eu achei que eu tinha errado, mas... Eu acabei acertando ele. Vou ameaçar aquele Acro. Eu sei que ele não vai se assustar com a minha presença. Vou chamar a atenção dos outros. Vai que tem um Uta por aqui. Vou ficar desse lado, porque daí eu consigo me afastar bastante do Acro. E ele não vai precisar me expulsar, já que eu tô longe dele. Também tem que cuidar pra não gastar muito estamina. Tá, vou ficar olhando em volta aqui. O Window Uta está na ativa novamente. Tá, eu vou correr pra cá. Vamos sair pra cá, ó. Vamos correr aqui. Eu quero só tomar água, relaxa, hein. Aham, sim. Eu quero só tomar água. Tô muito... Espero que eu tô com fome, velho. Espero que eu tô com fome. Vou tomar água aqui, ó. Vou ficar aqui de boa. Olhando em volta pra ver se... Não vou tomar mais uma mordida pelas costas. Que nem eu tomei. Cadê o Acro? Ah, o Acro tá ali, o Thunderbolt. E o Acro quer porque quer pegar eles. Vou apertar 4. Olha o Acro, ele. Nossa, vou sair daqui. Pera aí. O Acro tá muito em volta. É capaz dele querer me pegar também. Ele já me deu um... Um corridão. Já me deu um corridão. Então, ele não tá muito feliz com a minha presença. Olha eles passando aqui. Bem do meu ladinho. Vou até deitar. Eu acho que tá de boa deitar. Porque eles não vão... Eu não sou uma ameaça. Eu só tô deitado, ó. Eles que tão passando. Apertei F até. Tem que ver se não vai descer alguém correndo pra tentar me pegar. Mas eu acho que não. Ali, ó. E, rapá. Ó o Acro passando. Acho que ele nem me viu. Ainda bem. Olha o outro ali, ó. Ah! Que isso? Que isso, véi? Vocês viram? Não. Trolei! O outro ali veio pra cima de mim. Nem fiz nada. Tô aqui de boa. Ó. Tá me mandando um sinal. Tá me mandando um sinal. Tá, deixa eu tirar aqui o trote. Deu. Consegui dar um girinho legal. E olha o Acro lá. Vou ameaçar ele. Quer vir pra cima? Acro. Ih, rapá. Vamos sair. Vou passar do meio. Vou passar do meio. Ô, ô, opa! Olha ali o Dilo. Toma. Mordi. Aí, ó. Peguei. Aê! Vamos comer agora. Consegui pegar aqui. Me alimentando perfeitamente. Caraca, um filhote de Dilo ali. Vocês viram? Bem verdão. Eita. Nossa, que susto. Achei que era o Acro. Véio. Meu coração disparou agora. Mas pelo menos eu tô comendo aqui tranquilamente. Me recuperando. Aí, ó. Pronto. Deixa eu só correr aqui pra ver como é que eles estão. Ó, tão ainda seguindo. Eu ainda tô com fome. Mas eu não vou caçar agora. Porque, né. Eu já fiz uma caçada ali, ó. Vamos só assustar. Vamos só assustar. Opa! Relaxa aí. Eu não queria atacar ele. Relaxa aí. Tá, vou voltar agora. Não deixar de boa. Aí. Já queria. Já queria. Já conseguiu. Ô, ô, ô. Olha aqui um bote. E aí, no Dromelso. Vamos comer. Aí, eu tô me alimentando agora do Ouro Dromelso aqui. Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda for inscrito. A gente já vai finalizando, então, a nossa série. Já que eu já cresci até a fase adulta. Que é o objetivo. Então, espero que vocês tenham gostado. Claro que outras séries vão chegar aqui no canal. E também não se esqueça, então, de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. E também nos seguir aí no Discord. Que tá tudo na descrição. E também no tópico fixo. Valeu, muito obrigado e fui. Tchau.